Fala branco Me deixei olhar teu olhar Segurar tua mão E falar com o controle Mil vezes eu te liguei E pedi que eu tomei E pedi que eu tomei Por favor Se for Oi, não move ou não? É só E pedi que eu não sou Nada pra você Meu coração pirou Meu corpo balançou Vou pra te ver Agora você veio me procurar E sim Me dá pra lembrar Me esnobou E na praia Fechou Eu não tava praia Eu te sim Pez e fifteen Da Jorisse de arbo Pul redu Vi Eu te sim Pez e wollen ir Da Fala Ai Ai Ai